E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui dentro da CES, primeiro dia, dia de mídia, e a gente está credenciado como mídia mais um ano aqui nesse evento maravilhoso. É um evento que, assim, não tem muito o que falar, porque você fica meio abestalhado com o que acontece aqui dentro. Na verdade, para quem não sabe o que é a CES, a CES é um evento que lança anualmente todas as novidades com relação a eletrônicos, a indústria de tecnologia, a novidades, a tendências. É um conglomerado que já faz 50 anos, então é algo que já vem bem sólido. Um evento que, hoje, conta com algumas dezenas de centenas de pessoas de outros países, sem falar dos Estados Unidos. Ou seja, toda hoje, nesse dia que a gente está aqui, toda a mídia especializada está presente nesse evento. Então, tanto americana, europeia, japonesa, brasileira, cara, tem muita gente aqui. Esse primeiro dia é um dia fechado para a mídia. A gente está dentro do Unveiled, que é esse galpão aqui, com algumas das empresas selecionadas, geralmente as premiadas, que estão revelando algum produto, que estão demonstrando algum produto novo, que estão trazendo alguma coisa nova para o mercado. E uma das coisas que a gente já vem falando há algum tempo, inteligência artificial. Inteligência artificial é a bola da vez. A bola da vez agora é computação acionada por voz, por exemplo. Quando a gente começou a falar da Alexa, da Cortana, que muita gente dizia, ah, isso aí é uma coisa, sei lá, muito além e tudo mais, mas isso hoje é real. E tanto é real, que eu acho que nos primeiros 20 minutos de uma apresentação que teve aqui, o termo Alexa foi falado umas 200 vezes, cara. É assim, é coisa muito surreal. Mas o termo Alexa não é Amazon, né? É a tecnologia de reconhecimento de voz, com computação em nuvem, com rápido acionamento, com inteligência. Então, é tudo isso agregado a um produto que está cada vez mais transparente em nosso dia a dia. A computação hoje, ela é tão comum, ela é tão transparente, que às vezes você nem percebe. Você às vezes está chamando alguém, você está usando alguma coisa e tem alguma coisa sendo processada na nuvem por trás. Então, essa é uma das coisas que a gente vai ouvir falar muito durante esse ano. Da maioria dos instantes que eu já passei, eu ainda não terminei, ainda falta duas horas aqui do evento. Mas da maioria dos instantes que eu passei aqui, eu posso dizer que os 80, quase 90% estão falando em alguma coisa de skills de Alexa ou de computação com voz ou de menos uso de interface gráfica. Ou seja, estamos realmente chegando na era das coisas conectadas, estamos realmente chegando na era das coisas que vão começar a transformar o nosso dia a dia sem que a gente perceba. E de forma que isso fique extremamente tranquilo, transparente e principalmente barato. cada vez mais barato se ter computação nas tarefas diárias, nos serviços. Muita gente aqui falando de novos serviços. Não é aquela coisa chula de se dizer ah, isso é uberização. Não é. É um modelo novo. Então, está começando realmente, já pegou, está começando a se modificar. Está começando a se modificar para melhorar o que entrega, para ser mais eficiente. E isso envolve inteligência artificial, que é o que a gente vai estar vendo demais aqui. Eu gravei uma série de vídeos. Vou convidar você para dar uma olhada nos canais da gente. Dê uma olhada, acompanhe. A gente está aqui até domingo. Domingo é o encerramento da CES. Grande abraço. Até o próximo vídeo.